Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo joinha por aí? Tudo beleza? Me conta aí como é que vocês estão. E no vídeo de hoje, gente, tem uma panelinha aqui que eu vou lavar e eu vou mostrar pra vocês uma forma de tirar grudado de panela, de tirar o amarelado, né? E também de arear a panela, assim, usando o que? Usando o extrato de tomate, pode usar o ketchup também, gente. E o sal, tá bom? Você pode, é os dois ingredientes que nós vamos precisar pra essa receitinha. E claro, a panela e água quente. Primeira coisa, vamos lá, deixa um joinha no vídeo, se você curte esse tipo de vídeo, aproveita pra se inscrever no canal caso você seja novo por aqui. Aqui a gente tem vídeos como esse todos os dias, preparado com muito carinho pra vocês. Aqui eu fiz um mocotó e ficou um pouco, ó, grudado. Não tá muito não, só que essa panela tá amarelada por dentro e também, ó, tem o grudado do mocotó, que até com a colher, ó, tá vendo? É difícil de sair. Então a gente vai usar essa técnica pra poder limpar essa panela mais facilmente. Gente, o que que eu faço? Coloco aqui uma, eita, era só duas colheres, gente, mas caiu tanto que vai três colheres. Como eu falei, é, dá pra fazer também usando o ketchup, tá bom? E vamos ao sal de cozinha. Esse sal aqui é aquele sal do Himalaia, tá bom? Mas, gente, uso o sal branco. É o sal que eu uso, no geral, é o sal branco. Vou usar esse aqui porque tô sem o outro, né? Então, e eu preciso lavar essa panela, acabei de lavar a louça, ficou só ela. E aí eu quero fazer logo, né? Então eu vou usar esse aqui. Aí eu tenho aqui água quente, nós vamos colocar água quente. Na verdade, seria pra cobrir, gente. Cobrir totalmente. A panela, e agora a gente vai levar ao fogo por alguns minutinhos, tá bom? Só uns dois minutinhos, nem precisa ferver, não. Uns dois minutinhos, aí já tá bom, já mostro aqui pra vocês como que vai limpar na maior facilidade. Depois que você tirar do fogo, você vai derramar toda a água que você colocou, e ela já vai sair assim, ó, bem desgrudada, já vai sair praticamente no ponto de você só passar a esponja com um pouco mais de sabão, né? De detergente e um pouquinho de sal, eu costumo colocar. E aí você vai passar aí na panela, vai lavar e já vai ficar assim, ó. Já vai ficar limpinha, já vai ficar bem, bem areadinha. Como vocês podem ver, foi bem fácil de retirar usando. Lembrando que você pode usar o ketchup também, caso você não queira usar o extrato de tomate, tá bom? É uma dica de emergência essa pra aqueles dias em que você tá precisando aí de um produto mais potente, tem que ir no mercado comprar, não tem tempo, então você quer usar o que tem em casa. Essa dica é super bacana pra isso. Gente, deixa um joinha nesse vídeo, já aproveita e se inscreva no nosso canal, caso você goste de vídeos assim. Aqui a gente tem vídeos como esse todos os dias, preparado com muito carinho pra você. Fiquem todos com Deus, muito obrigada por ter ficado. Comenta aí embaixo de onde que você está nos assistindo, se você gostou dessa dica, se você sabia. Comenta aí que eu quero saber, tá bom? Beijo, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Mais uma vez, fiquem com Deus e muito obrigada. Tchau, tchau, gente.